Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão do município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando, notícias desta vez do bairro da Ponte da Soldade. Aí temos imagens de um telespectador que conseguiu flagrar diversos veículos ultrapassando o sinal vermelho. Aí imagens, impressionante, olha o verdadeiro absurdo. Esse vídeo foi gravado hoje, dia 21 de setembro, em frente à rodoviária Sul na Ponte da Soldade. Os motoristas não estão respeitando a sinalização, passam no verde e no vermelho normalmente. Eu venho solicitar para ver se as autoridades tomem providência e coloquem uma sinalização eletrônica que multe. Aí sim vão parar de avançar o sinal. Isso retrata claramente a realidade que vivemos em Nova Friburgo. Talvez seja o pior governo da história de Nova Friburgo em termos de trânsito, ou governo ruim em termos de trânsito em nossa cidade. Você não vê agentes de trânsito nas ruas de Nova Friburgo orientando a mudança de trânsito repetida, seja por causa de obras, auxiliando também idosos para realizar travessias nos pontos mais complexos em nossa cidade. Agentes de trânsito próximos às escolas, agentes que o trânsito fica bem tumultuado, que precisa do agente para efetivamente orientar. Há quanto tempo que eu não ouço o apito de um agente de trânsito em nossa cidade? Um desastre. A política de trânsito do atual prefeito é um desastre. De qualquer forma, fica aí o flagrante em que motoristas avançam o sinal vermelho, livre e leve e solto. Lembramos ao telespectador que nosso telefone é o 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-09070. Nosso portal no YouTube é a Nova TV Friburgo. Basta dar um clique que você irá receber notícias diariamente de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz.